A população de 5.041 municípios brasileiros vai ser beneficiada com a melhoria do atendimento nas unidades básicas de saúde. Ao todo vão ser repassados 1 bilhão e 600 milhões de reais a mais de 29 mil equipes de atenção básica e cerca de 19 mil equipes de saúde bucal. O incentivo faz parte do processo de modernização da gestão da saúde do governo federal e a lista com os municípios que vão receber os recursos adicionais foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. De Brasília, João Pedro Neto.